Morador de Jundiaí há 67 anos, seu Luciano fez questão de enfrentar o sol quente da tarde de hoje para conhecer um pouco mais da história da Ponte Torta, que faz parte da história de sua família. Meu pai utilizou muito essa ponte, pegando um bondinho que existia aqui puxado a burro, por uma parrelha de burros, que saía da estação ferroviária até a Praça do Rio Barbosa. A gente já trabalhou na parte do conhecimento, que foi informar para toda a população sobre a ponte, aqueles que não conheciam, mostrar para os meninos novos o que era a ponte. Aí a gente foi trabalhar com pertencimento para fazer essa ligação e eles sentirem que essa ponte, de alguma forma, está na vida deles, e agora nós estamos na fase de empoderamento, que é a população ter a certeza de que a ponte já está no coração deles e que eles vão preservar e passar isso para a geração futura. Depois de subir e ver como anda a obra de restauração da ponte, o grupo de cerca de 20 pessoas caminhou por um dos trajetos mais antigos do centro histórico de Jundiaí, entre os anos de 1886 e 1888, quando a ponte foi construída. No final do século XIX e início do século XX, a Ponte Torta ligava o centro de Jundiaí até a antiga Rua Torta, hoje Paula Penteado. Por aqui passavam diariamente diversos trabalhadores e transportes movidos por tração animal. Todos contribuíram para o crescimento e desenvolvimento da cidade. Era para transportar vagonetas de barro, a cerâmica, né? Então ela foi utilizada muito curto na sua função inicial. E depois, por muito tempo, ela foi uma passagem sobre o rio Guapeva. Então, muito mais do que uma passagem, na verdade é um símbolo da vontade da expansão. O objetivo hoje, na caminhada e já numa parte, numa reta final do projeto, é entender um pouquinho esse trajeto original, utilizando a Ponte Torta, na parte do centro. Então a gente sai daqui, caminha até hoje a atual Rua Paula Penteado, antiga Rua Torta também. Entender um pouco qual era esse trajeto que passava por cima da ponte e fazer aí um mix um pouco da situação do centro atual, de como era o centro antigamente, uma leitura da arquitetura, das fachadas e dessa condição da área central da cidade por esse trajeto, considerando a Ponte Torta como um elo de ligação. E para caminhar e fotografar debaixo de uma temperatura de mais de 30 graus, tem que ter muito amor pela história da cidade. Como estudante de arquitetura, Pedro acha que todos devem conhecê-la. Porque é só a gente conhecendo a importância da preservação que a gente vai dar valor. Amor e lembranças não faltam ao seu Luciano. Tenho muitas fotos da Ponte Torta, muitas vezes fotografei a Ponte Torta. E fiquei muito emocionado, sábado, que eu vim fazer uma visita, que eu subi na ponte. E tive o prazer de trazer meu netinho, a esposa e o netinho. O netinho, é até uma história engraçada, o netinho não podia subir por causa do tamanho. E o Sarasá colocou meu netinho nas costas e ele conseguiu ver a ponte.